E no vídeo de hoje, irei falar os 5 pontos que mais me desagradaram no Toyota Yaris 1.3 com câmbio CVT, ano 2019, em sua versão XL Plus Tech. O primeiro ponto é referente ao apoio de braço central. Acho ótimo que ele tenha o apoio, pois todo o carro automático tinha que ter, mas a Toyota deixou ele em uma posição totalmente errada. Repare que ele fica muito pra trás. Eu tenho 1 metro e 80 de altura e quase não consigo colocar o braço nele, e se você olhar no banco de trás, ele acaba até atrapalhando quem vai atrás. Imagina quem tem estatura baixa e precisa dirigir com o banco bem pra frente, nem vai ver o apoio de braço, vai ser algo inútil. Tinham que deixar ele mais pra frente. Essa versão que usei tem motor 1.3, aparentemente um pouco fraco para o carro, você sente que o carro é amarrado. Mas tem uma coisa que poderia melhorar muito essa sensação, que é a sensibilidade do pedal do acelerador. Eu reparei que você precisa pisar com mais força nele para o carro desenvolver, sair do lugar, que o começo do curso do pedal não acelera muito o carro. Eu estou falando isso comparado a todos os outros carros automáticos que já dirigi, mesmos com câmbio CVT, onde não é preciso pisar tanto no acelerador por carro sair da imobilidade. Uma solução para esse problema é instalar um acessório que chamam de pedal chip, onde você consegue controlar a sensibilidade do pedal em vários níveis. Os bancos da frente do Yaris possuem apoio laterais no assento que são um pouco estreitos e duros. Quem tem popuzão vai sofrer nesse carro. A central multimídia do Yaris é bem simples e limitada. Ela não tem diversos recursos presentes nos concorrentes, como GPS nativo, espelhamento da tela do celular, seja Android ou iPhone. Só nos modelos 2020 para frente tem esse recurso. Não tem entrada de cartão e tem só uma entrada USB reforçando minha teoria que nenhum carro japonês, de qualquer marca, tem central multimídia boa. O Yaris está para somar a essa lista. Apesar dessa versão chamar Plus Tech, que dá a ideia dela ter vários itens de tecnologia, faltam alguns equipamentos que considero básicos para um carro desse porte e principalmente desse valor, até comparado à concorrência. Vamos a eles e deixe nos comentários se eu estou exigindo demais ou se a Toyota cortou muito o custo. As portas não destravam sozinhas quando você coloca o câmbio em parque ou desliga o carro. Não tem câmera de ré e nem mesmo sensor de estacionamento. O volante não ajusta a profundidade. Os retrovisores externos não rebatem automaticamente. Ele não tem limpador automático do para-brisa. Não tem luz no porta-luvas. E por fim não mostra a velocidade digital no painel, apesar de ter uma telinha para o computador de bordo. E esses foram os pontos fracos e problemas que achei nesse carro no período que usei ele. Lembro vocês que isso não significa que o carro é ruim, ok. Sei que tem muito fanboy que não gosta desse tipo de vídeo e sai atacando nos comentários, mas é apenas a minha opinião e minha experiência com o carro, e isso pode servir como informação útil para quem está buscando a compra desse carro. Então é isso pessoal, se esse vídeo foi útil para você deixe o seu like, e se inscreva no canal pois eu irei fazer mais vídeos sobre pontos fracos e problemas dos carros que tive. Até a próxima! Tchau!